E aí pessoal do E-Caos, essa semana já chegou para avaliação o Chevrolet Equinox, carro que foi lançado agora há pouco, vendido apenas na versão Premier, que é essa aqui que vocês estão vendo, custa R$ 149.900, usa aí um motor 2.0 turbo, que é o mesmo do Camaro americano, com mais de 250 cavalos, 36, 37 kg de torque, informações aí que vocês podem ver lá no E-Caos, é potência pra caramba, câmbio automático de 9 marchas, rodas são de 19 polegadas, carro bem completo, tem alerta de colisão frontal, câmera de ré, porta-mala e abertura elétrica e tudo mais, espaço traseiro aqui, bem legal, acomoda bem adultos aqui, interessante que apesar de ser um carro com tração integral, o assoalho dele é plano, então não tem aquele calombo atrapalhando a passagem dos passageiros, teto solar também é de série, vou mostrar um pouco aqui o painel pra vocês, então entramos aqui, central multimídia, de série, faz emparelhamento aí e espelhamento de celular, via Android Auto e Apple CarPlay, também tem carregamento de celular por indução, se você tiver um celular compatível com isso, claro, aqui os comandos, o volante é bem parecido com o do Cruze, vou aqui apertar o botão que a chave é presencial, liguei o carro, tem mais uma tela aqui pro computador de bordo, o sistema de som dele é da marca Bose, então é um sistema bem legal, dando uma geral aqui no interior do carro, bem bacana, agora vou lá pra trás, mostrar o porta-mala, essa é a traseira do Chevrolet Equinox, é engraçado que ele, apesar de ser bem comprido, bem grande, ele não é tão alto, então dá um visual mais bacana aí no SUV da Chevrolet, agora, vamos abrir o porta-mala, aqui as nossas tralhas de tirar foto, coisa legal aqui que você pode rebater os bancos por aqui, então, aqui vai um, e tá aberto, você pode empurrar, é só jogar pra baixo que ele baixa o banco, aí você aperta o botão aqui, ele desce e fecha o carro. Então, pessoal, por enquanto é só, curtiu aí o Chevrolet Equinox, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal, não esqueça de seguir a gente também no Instagram e no Facebook. Até a próxima! E aí E aí E aí